Olá, eu sou a Camila Ábido, do Direto aos Fatos e do Vista Pátria e você que sabe que o fim da delação premiada se deu pelo fim da prisão em segunda instância então a culpa não é do Jair Bolsonaro e sim do STF, seja muito bem-vindo. Você que sabe que caso Jair Bolsonaro consiga estruturar o partido Aliança pelo Brasil e ainda colocar candidatos para concorrer em 2020 não terá acesso ao fundo eleitoral, seja muito bem-vindo. E você que está vendo a Joyce Hassel mandando todos os tipos de xilique por causa do fundo eleitoral aprovado de 2 bilhões que é sobre esse fundo que vamos conversar hoje, mas ela não conta para ninguém que ela pegou 100 mil reais do fundo eleitoral do PSL em 2018 para concorrer, seja muito bem-vindo e vamos conversar sobre o fundão eleitoral. Ai meu Deus do céu, ver tal fundão, vai dar impeachment, não vai dar impeachment? Oh meu Deus, o que está acontecendo? O coitado do nosso presidente está enroscado? Sim, ele está enroscado e nós vamos entender por quê. A lei orçamentária obriga a destinação de recursos para o fundo eleitoral e determina um valor mínimo para isso. Ele tem a margem para vetar os valores superiores ao mínimo, mas ele nunca vai poder deixar de cumprir o que a lei impõe, gente. O LOA, a lei orçamentária anual, não modifica a lei orçamentária. Então, o que está sancionado é o orçamento de 2020 aprovado pelo Congresso. Tanto que o nosso presidente vetou o real fundo, que seria de 3 bilhões e meio, e deixou por 2 bilhões. Esse orçamento é aquele que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2019. Não tem como o presidente brigar com o Congresso, sem dispor com o Congresso. Existe harmonia entre os três poderes e ele é obrigado a respeitar isso. Se ele não respeitar, ele se torna ditador. E não havendo respeito, há sérios problemas institucionais e aí o exército domina. E aí a gente precisa ver realmente quem que vai assumir no lugar de Jair Bolsonaro. Caso o exército assuma o controle, se houver briga e desarmonia entre os três poderes, a gente não pode esquecer que o Mourão tem uma veia bem progressista. Mas voltando aqui às informações. O orçamento aprovado em 2019, como todo orçamento, lei orçamentária anual, destina um certo valor para determinadas áreas. Educação, saúde, segurança, blá, 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 blá. Então, para o fundão também é destinado, é obrigatório por lei. Está lá no TSE. O Jair Bolsonaro não tem como afrontar isso. O que ele conseguiu afrontar foi deixar o mínimo deste fundão, que é de 2 bilhões. Para quem não sabe, o fundão eleitoral é uma lei, chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, conhecido como fundão. E foi uma lei sancionada pelo Michel Temer, que é o número 13.487, e ela foi sancionada em 6 de outubro de 2017. Sendo assim, em 2018, o TSE informou a Receita Federal, determinando incluir no orçamento de 2020 a importância de 2 bilhões, que é a importância do fundo eleitoral. Com o orçamento votado e com o fundo fixado em 2 bilhões, como é que fica se Jair Bolsonaro vetar esse fundo? Lembrando que os vetos do presidente podem ser derrubados no Congresso. Vai, mas vamos fingir o que acontece se o Jair presidente vetar esse fundo. Leiam comigo o artigo 85. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e do poder público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento, ou seja, lei de responsabilidade fiscal e ele pode sim ser empichado. Vamos confiar mais em Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Eu faço graduação de ciências políticas, tá? E eu não tenho ainda a capacidade, o escopo pra julgar cada ação do presidente. Embora seja clichê falar que política é um xadrez, é, porque nós temos que tomar muito cuidado com o passo que damos pra que não prejudique todo o resto. Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Eleger pessoas que prestem. Não eleger mais Joyce's. Quando eu falava da Joyce, que a Joyce não era uma boa coisa, aí eu tinha gente que vinha aqui nos comentários, a Joyce tá com Bolsonaro. Joyce é Bolsonaro de saias. Eu falava, não é, Joyce é Dória. Quem conhece, sabe. Eu e outros analistas alertamos contra a Joyce. Vinham brigar com a gente. O que que aconteceu? Joyce nunca foi Bolsonaro. Não só ela, avisei do Bibiano também. Ah, você está, como é que falaram pra mim? Você está querendo desestabilizar a campanha. Você é infiltrada? Não, mas eu estava lá, estava vendo o que estava acontecendo e quis alertar vocês. Jair Bolsonaro estava internado e Bibiano, não só Bibiano, como Daiane Pimentel e Júlia Lemos lá na Bahia, estavam pintando e bordando. E a gente alertava e vocês vinham brigar com a gente. Entendam muitas coisas que nós alertamos. Não é pro mal. É porque nós estamos lá em contato, vendo. E queremos alertar do que está acontecendo pra que juntos, nós nos juntemos e possamos tomar alguma atitude. Entenderam? Agora está chegando 2020 e nós temos a responsabilidade de eleger prefeitos e vereadores que estejam em consonância com a agenda do presidente. Como saber isso? Não adianta o cara chegar aqui e falar assim. Não, porque eu sou a favor da prisão em segunda instância. Porque eu quero Lula na cadeia. Porque eu sou contra o fundo eleitoral. É! Dá um pouquinho do seu passado pra gente. Vamos pesquisar o passado de cada um. É muita gente? É! Se eu pudesse eu daria espaço pra todos, entrevistaria todos, de todos, do Brasil inteiro. Com certeza. Mas é muita gente. Não tem condição. O que eu vou propor pros candidatos à prefeitura é entrevistar somente os candidatos à prefeitura caso eles aceitem. Tá? Mas vamos pesquisar o passado dessas pessoas, os posts, o que elas já fizeram. Coloca o nome delas no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o maior orçamento do Estado passa primeiro na Câmara dos Vereadores. Então é na Câmara dos Vereadores, antes de subir pra Assembleia Legislativa do seu Estado pra terminar a aprovação, passa por lá o dinheiro limpo. Vocês acham que não ocorre corrupção? É onde mais ocorre o desvio de dinheiro. É na Câmara dos Vereadores. Por isso que nós temos que estar muito atentos em quem nós vamos votar pra colocar lá na Câmara. Tá bom, gente? Bom, então é isso, pessoal. Eu fiz um vídeo um pouco mais completo falando da análise dos grãos que está em superávit. Isso gera emprego, gera economia. Fica todo mundo feliz. Coloquei lá no Vista Pátria. Lá no Vista Pátria tem um vídeo falando sobre o fundão, o superávit dos grãos e a Polícia Federal que indiciou 154 pessoas e prendeu quatro pela máfia da merenda que ocorreu aqui em São Paulo. E lá no Vista eu explico direitinho. Fiquem todos com Deus e até mais.